Nesse final de semana nós tivemos muitas novidades do Universo DC. O James Gunn falou um monte de coisa lá no Twitter, respondeu enquete sobre personagens que a gente deve ter nesse DCU, falou também sobre os atores. Teve um ator também que fez um post no Instagram dele dizendo que tá se juntando a esse DCU. Teve o James Gunn botando mais lenha na fogueira da polêmica do Superman, revelando que aquela aparição do Harry Kevin e Adão Negro foi mais sacanagem do que a gente achava que tinha sido. Então é um vídeo bem importante pra você que é fã da DC, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E vamos começar logo que tem muita coisa hoje, véi. Vocês não tem noção. Vamos começar falando sobre coisa boa, sobre os atores do DCU. No final de semana passada nós tivemos o Frank Grillo, que participou já do UCM, trabalhando ali pra SHIELD, que a gente sabia que na verdade era a Hydra. A gente viu ele aparecendo em Vingadores, aí teve um papel de mais destaque no Capitão América Soldado Invernal, aí depois voltou lá em Guerra Civil pra se vingar do Steve Rogers. Enfim, ele postou no story dele no Instagram nesse final de semana que tem coisas vindo por aí e uma foto da DC. Ou seja, ele basicamente confirmou que já foi escalado pra algum personagem aí nesse universo da DC Comics, certo? E a galera já tá especulando sobre quem pode ser. Muita gente falou que ele poderia ser o Exterminador, o Death Talk, o Slade Wilson, o que eu acharia muito legal, cara. Eu acho que ele tem total perfil pra interpretar o Exterminador por causa das cenas de luta dele, da aparência, da própria atuação que ele entregou no UCM, e outros filmes que eu já vi dele também. Então pra mim seria um ótimo Exterminador. Mas, porém, entretanto, todavia, nós temos uma série que está em produção atualmente, que é a Creators Commandos, que é uma série em animação, e o James Gunn falou que os atores que ele vai colocar pra dublar esses personagens também vão interpretar eles em live action. Então outra coisa que a gente pode especular também é que ele pode fazer parte do elenco dessa série. Afinal, ela já tá com a produção mais adiantada, né? Só que, claro, pode ser que tenham coisas aí em produção que o James Gunn nem tenha anunciado ainda. Então ele pode ter se descalado pra alguma dessas outras. Já pensou se tiver o Exterminador no filme Bravos e Destemidos, do Batman? Vai, pode ser que ele seja o Slade Wilson também. Mas, enfim, comenta aqui embaixo quem você gostaria que ele interpretasse. E agora, falando de personagens que a gente vai ter no DCU, o James Gunn fez uma outra revelação. Por quê? Nós tivemos um site fazendo uma pesquisa ali de quais seriam os personagens que o público mais quer ver nesse novo DCU. E o Rank é esse que você tá vendo na tela. Em primeiro, a gente tem o Asa Noturna, o Dick Grayson. Aí tem o Caçador de Marte, o Lobo, o Brainiac, o próprio Deathstalk, o Jason Todd, a Zatanna, a Corte das Corujas, o Senhor Frio e o Constantine. E aí, em seu Twitter, o James Gunn respondeu a essa enquete feita pelo site IGN perguntando se serviria 5 desses 10 personagens. Revelando que pelo menos 5 desses personagens estão nos planos dele. E, mano, ó, pelo menos de início, eu vou falar aqui pra vocês qual que eu acho que tá nos planos. O Dick Grayson deve aparecer no Bravos e Destemidos. O Caçador de Marte, eu não sei se vai tá no filme do Superman Legacy ou no Supergirl Woman of Tomorrow, mas pode ser. O Lobo, ele já revelou logo quando ele entrou na DC que planeja alguma coisa por conta da foto que ele postou lá, né? Então o Lobo deve tá também. O Brainiac, eu também não sei. Ele deve vir mais pro futuro. O Deathstalk é uma dúvida também, caso seja o Frank Willow, seria o Deathstalk e tudo mais. Corte das Corujas, a gente vai ver na série do Gotham Knights, agora da CW, né? Não sei se o James Gunn tem alguma coisa planejada pra eles nesse universo que ele tá criando. Pode ser que em The Batman tenha alguma coisa assim. Mas, enfim. A Zatanna gostaria muito que aparecesse em alguma coisa do Monstro do Panda, da Liga da Justiça Sombria. O Constantine, eles confirmaram que o Constantine 2 ainda tá em desenvolvimento com o Keanu Reeves. Então, pode ser que seja isso, né? O Constantine. Só que, se o James Gunn for colocar no DCU, provavelmente vai ser uma outra versão. Eu não acho que a do Constantine vá se encaixar nos planos do James Gunn. Ele vai ser um Elzor também, na minha opinião. Não é confirmado, mas é o que eu acho. E o Sr. Frio pode ser que esteja em The Batman também. Há rumores, teorias, né? Mas ele falou que são cinco. Então, os cinco que eu acho certos são Dick Grayson, Lobo, Caçador de Marte, Deathstalk e Zatanna. São esses cinco. E agora, falando sobre atores, ele revelou uma outra coisa também. Ele falou que nos próximos seis meses vão começar a vir os anúncios de atores escalados pra interpretar os personagens nessas novas produções dele. E, cara, você quer apostar quanto que ele vai anunciar exatamente daqui a seis meses? Igual quando ele falou que, ah, não, em janeiro veio aí a primeira parte do meu plano. Ele deixou pro último dia de janeiro. Vamos fazer as contas aqui. Ele falou isso no dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. No dia 18 de agosto vai vir o primeiro anúncio. Deve ser isso. Mas assim, galera, brincadeiras à parte, dentro desse tempo aí de seis meses, a gente tem alguns eventos no qual podem ser feitos esses anúncios, né? Como, por exemplo, a Comic Con de San Diego, que é um grande palco onde Marvel, DC costumam fazer grandes anúncios, ocorrem em julho desse ano. E, certamente, a DC vai ter um painel lá pra trazer novidades sobre esses anúncios do James Gunn. Provavelmente alguma coisa já vai ter iniciado a produção, como essa série, Critters Comando, ou então até mesmo a série da Waller, enfim. Os primeiros projetos vão ter em andamento. Ele deve ter terminado o roteiro ali do Superman Legacy também. E com o roteiro terminado, ele já pode escolher o ator e anunciar ali, né, que o ator é esse. A gente começa a gravar em 2024 pra sair em julho de 2025. Deve ter anúncio também do The Batman, que em breve começa a produção. Acho que esse ano já começa a gravar também. Então, nesses seis meses, eu chutaria aí que na San Diego Comic Con devem vir esses anúncios. E antes da gente continuar o vídeo, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Clica no gostei pro YouTube mandar os vídeos novos pra você. E agora, vamos continuar. E aí, falando de Superman Legacy, teve uma revelação que ele fez também, que botou mais lenha na fogueira da polêmica envolvendo o Henry Cavill. Que, assim, é algo que cada vez que surge mais coisa, a situação fica mais bizarra. Porque é o seguinte, ele revelou no Twitter, quando ele tava fazendo essas interações, trazendo essas informações, que ele começou a escrever o Superman Legacy há seis meses atrás. Ou seja, antes dele ser contratado pra ser o presidente da DC, a Warner já tava planejando o reboot, tanto é que ele já tava escrevendo. E mesmo assim, a gente teve aquela cena lá do Henry Cavill aparecendo nos pós-créditos de Adão Negro, que foi gravada às pressas, tipo, um mês antes de estrear o filme. E nós tivemos também aqueles rumores do Man of Steel 2, que o Henry Cavill ia voltar a ser o Superman, tivemos o vídeo dele anunciando oficialmente que tava de volta, que vinha mais coisas. Só que tudo aquilo tava rolando, sendo que o reboot já tava sendo desenvolvido, o filme já tava sendo escrito. E provavelmente a contratação do James Gunn pra ser co-presidente do DC Studios já tava bem encaminhada. Então, a própria Warner não planejava usar o Henry Cavill, só que aconteceu tudo aquilo. Na minha visão, analisando tudo isso, cara, fica muito óbvio que eles já sabiam que não ia ter nada mais do Henry Cavill, o reboot já tava sendo feito, e tentaram usar aquilo pra impulsionar a bilheteria do Adão Negro de alguma forma. Por isso que fizeram tudo aquilo. Colocaram a cena pós-crédito, aí pedem pro Henry Cavill gravar aquele vídeo, mesmo sabendo que ele não ia voltar, pedem pra ele gravar aquela cena lá também, mesmo sabendo que aquilo não ia ter continuidade nenhuma, pra tentar de alguma forma hypar o público pro público no cinema do Adão Negro. Pra aumentar a bilheteria, fazer o filme ser lucrativo, enfim. Porque o próprio James Gunn disse também que pessoas de dentro lá da Warner permitiram que isso acontecesse. E o Henry Cavill foi muito sacaneado nesse sentido. Então imagina a bagunça que a DC tava naquele momento. Porque, de um lado, tava sendo produzido já o reboot, e do outro, da mesma empresa, os caras passam informação pro The Hollywood Reporter, que o Man of Steel 2 tá em desenvolvimento. O Henry Cavill gravou aquele vídeo, galera. Isso não tem como defender, velho. E a pedido de gente dentro da própria Warner. Então, devia estar muito dividido naquele momento. Eu não sei, cara. Isso é muito bizarro. E isso aconteceu porque tá rondando uma teoria na internet de que o Superman Legacy, no qual o próprio James Gunn já anunciou que o Superman vai ter nos 25 anos de idade, seria um flashback. Seria o Superman mais velho contando para o seu filho, John Kent, como que ele virou o Superman. E aí seria uma história pra explicar o legado do Superman mesmo. E aí, no tempo presente do DCU, o Superman já seria um pouco mais velho, e aí teria a mesma idade do Batman. Porque o Batman já foi anunciado que vai ser mais velho também. Vai ter ali entre 35 anos e tal. Porque ele já vai ser pai do Demian. E aí um fã questionou, o James Gunn falou, cara, se o Superman do DCU vai ter ali 35 anos, mais ou menos, já vai ser pai do John Kent, não poderia o Henry Cavill continuar sendo o Superman? E aí o James Gunn falou que não, que o Superman não vai ter o John Kent, não vai ser mais velho. Que sim, vai ter uma diferença de idade entre o Superman e o Batman. O Batman vai ser pai do Demian e o Superman vai ser mais jovem. E ele explicou que ele tá escrevendo esse reboot do Superman já há 6 meses e que já tinha o plano sim do reboot, do Cavill não continuar, mesmo com aquilo que aconteceu com o Adão Negro. Olha que bagunça, velho. Pelo menos, aparentemente agora, tá mais organizado, né? O James Gunn tá se comunicando com o público, botou uma certa ordem ali na casa. E isso me deixa mais tranquilo, mas que é bizarra essa situação, é bizarra demais. E além disso, galera, nós tivemos também novidades sobre o Aquaman 2, e essas não são boas. Alguns insiders que assistiram o filme, dizem que já teve umas 6 exibições, mais ou menos, disseram que o filme tá muito abaixo do primeiro, não tá bom, em quesito de qualidade e tudo mais, e que uma das melhores coisas do filme são as cenas da Amber Heard, como Mera, e que ela tem ali por volta de 20 minutos de tela do filme. E na minha opinião, eu acredito que o que pode estar causando muitos problemas pra esse filme, é justamente o excesso de refilmagens, e o filme acabar ficando todo picotado, sacou? Porque, meu, desde o ano passado, já tô vendo bastidores e tudo mais, os caras tão refilmando muita coisa pra esse filme. Inclusive, tem boatos até, de que a Warner pediu pra eles pararem com as refilmagens, porque isso tá aumentando muito o custo do filme, tá ficando muito mais caro. Porque a cada mudança que tem na DC, desde que esse filme começou a ser feito, eles pegam e mudam coisas dentro do próprio filme. Por exemplo, quando o plano era colocar o Michael Keaton como o Batman principal do DCU depois do filme do Flash, aí gravaram cenas com o Michael Keaton pro filme. Só que aí, esse plano mudou, o Michael Keaton não seria mais o Batman, cancelaram a Batgirl, aí gravaram cenas com o Ben Affleck. Só que agora, o Ben Affleck não vai ser mais também. Então, já tão regravando mais coisas. No ano passado, no final do ano, ficaram duas semanas fazendo refilmagens pro filme. O Jason Momô postou stories e tudo mais. Então, a chance desse filme realmente ter muitos problemas é alta, porque vai acabar ficando todo picotado. A mesma coisa que aconteceu com o Liga da Justiça lá em 2017, onde mudaram praticamente todo o filme antes dele estrear. O que aconteceu também com o Morbius, que os caras mudaram demais o filme, colocaram aquela cena pós-crédito ridícula lá com o Michael Keaton e tudo mais. Então, esse é um risco sério mesmo. Só que, eles tão fazendo testes e tudo mais e o filme falta 10 meses pra estrear. E a gente não sabe se esse filme já vai se passar no novo DCU, porque ele vem depois do Flashpoint, o Besouro Azul já foi confirmado que vai se passar no novo DCU, o Aquaman a gente não sabe, ou se ele vai passar antes e depois vai ser afetado. Pode ser que essas mudanças no filme também tenham sendo feitas pra poder se enquadrar com o que vai acontecer em The Flash e com o que eles querem do Aquaman do Jason Momoa pro futuro, porque se for mudar e não for mais o seu Aquaman, aí esse filme vai se passar antes do filme do Flash. Então, devem ser feitas correções ali. Entendeu? É complicado, cara. Então, vamos monitorando, vamos ver novas informações aqui e sempre que tiver coisas novas sobre a DC, eu venho aqui passar pra vocês. E sobre a Marvel também e sobre tudo que a gente fala aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.